Marcelão por aqui com o último vídeo teórico da hardflip, o último vídeo de 2020, o último vídeo da série de torneios pré-regulares e o principal vídeo que você deveria assistir, tanto se você já é aluno da hardflip ou se você tá chegando de paraquedas e ainda não nos conhece. Nesse vídeo eu vou te explicar todos os segredos que a gente contou na hardflip, o que aconteceu durante esses quatro anos onde toda semana eu coloquei dois vídeos por semana montando mais de 20 séries de conteúdo, isso mesmo, a gente tem 20 séries de conteúdo explicando passo a passo, revelando todos os segredos do que eu precisei fazer para me tornar um jogador vencedor do pôquer. Todos os conceitos, todas as séries, todos os conteúdos teóricos a gente vai explicar hoje para vocês um resumo nesse último vídeo da parte teórica da hardflip e começando uma nova hardflip com site novo, com conteúdos novos, tá tudo muito bem organizado aqui no YouTube, você pode ir na sessão de playlists e acessar as nossas playlists em ordem. Você vai ver, a gente vai explicar tudo para você nesse vídeo, como que a gente chegou em quatro anos nesses 360 vídeos que você recebe quando faz parte da hardflip, para assistir um vídeo por dia. Você vai ter um vídeo por dia, 30 minutos de estudo por dia com a hardflip, e nessas 20 séries a gente vai te explicar o passo a passo de toda a teoria do jogo. E é isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, um resumão de tudo que a gente fez, de tudo que aconteceu para a gente chegar até aqui. Esse conteúdo foi criado para ser assistido em ordem, contando uma historinha do começo até o fim da minha jornada das coisas que eu precisei aprender, o que eu precisei estudar, aonde eu estudei e como eu tive que aplicar isso nas mesas de jogo para me tornar um jogador lucrativo. Então, logo depois da vinheta fica comigo, esse é o último vídeo de 2020, eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo, a gente vai dar aí umas duas, três semanas de férias, em 2021 está vindo um monte de coisa nova. Então, encerramos mais uma série da hardflip, esse é o último vídeo do ano e vai fazer a conexão com os próximos vídeos que estão vindo pela frente. Então, fica comigo depois da vinheta, esse vídeo está maravilhoso, eu estou esperando vocês depois da vinheta. Tamo junto, caras! Nesses quatro anos de história, cara, a gente foi percorrendo uma trajetória muito legal de mostrar para vocês, de como eu me tornei um jogador vencedor e muito lucrativo no pôquer. Está descrito exatamente nessas 20 séries de conteúdos que a gente vai explicar para vocês agora. Eu vou dar um resumo do que que tem em cada série e qual é a sequência de séries que você deveria assistir. O que que é gratuito? O que que é pago? Que horas assistir o curso? Como consumir a hardflip da melhor maneira? Para você conseguir entender toda essa jornada e absorver da melhor maneira possível. Não para você copiar aquilo que eu faço e tentar ser um jogador exatamente que nem eu. Não, eu não espero isso. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que que funcionou para mim e o que que eu tive que absorver dos conceitos da teoria para me tornar um jogador muito vencedor. Então, é indispensável que você assista a hardflip do começo até o fim, porque aqui eu estou contando uma historinha. Não só uma historinha qualquer. Eu estou contando para vocês a minha história. E quatro anos de conteúdo, meus amigos, eu garanto para vocês que vocês vão absorver um conteúdo de altíssima qualidade, onde eu explico nos mínimos detalhes todos os conceitos que foram atribuídos a mim para que eu consiga explicar para vocês de maneira coerente, com uma boa didática, os principais conceitos da teoria do pôquer, aonde aplicar eles e que horas que você deveria usar cada ferramenta. O mais importante do esporte é você saber o seu arsenal de ferramentas e, ainda assim, saber o momento exato de usar cada ferramenta. As nove primeiras séries da hardflip são gratuitas e estão no nosso canal do YouTube. É só você entrar no nosso canal do YouTube e ir lá em playlists e você vai ver que elas estão numeradas. A primeira série da hardflip chama-se Aprenda a Jogar Texas Holding. Por mais que você já saiba jogar, essa é uma série que foi criada não por mim, mas pelo pessoal do PokerStars e explica toda a base inicial do jogo. O que é um bet, qual é a sequência de vitórias, o que é um blefe, algumas dicas dos jogadores profissionais, do Daniel Negriano, do Joe Hashem. E se você prestar bastante atenção nessa série, você vai ver que ela tem uma qualidade imensa e não é por acaso que ela é a primeira série da hardflip. Ela está dividida em dois níveis e cada nível tem seis vídeos. Ao total, a gente tem doze vídeos nessa série com um tempo de quatro horas e meia nessa primeira série da hardflip. A segunda série e talvez a mais importante dos conteúdos gratuitos chama-se Conceitos de Poker. São nove vídeos com uma extensão um pouco maior, onde a gente tem quase sete horas de conteúdo nesses nove vídeos. A gente dá um resumo bem completo de todos os conceitos que vão ser analisados nas séries da assinatura e no curso da matemática do poker que vai vir pela frente. No número três, a introdução à matemática básica do jogo, a gente tem seis vídeos de três horas, uma série um pouco mais curtinha que vai dar uma explicação básica dos conceitos matemáticos iniciais para você começar a entender a estrutura matemática do jogo. Na série número quatro, vivendo de poker, eu passo para vocês algumas métricas de quanto você precisa jogar para tirar um salário de pelo menos nove mil reais vivendo do jogo, para a gente conseguir criar uma expectativa de quanto a gente vai vencer e o que a gente precisa fazer para ganhar esse dinheiro. A número cinco, junto com a Conceitos de Poker, são as séries mais importantes da galera do gratuito. Olha quanto conteúdo gratuito, caras! Aonde a gente tem vídeos soltos de dicas e materiais exclusivos para downloads. Por exemplo, o nosso livro das 99 sacadas de poker está nessa série. Os ranges de cash game ou de city and go, de torneios, também estão nessa série. É uma série extremamente longa. São 18 vídeos com mais de nove horas de conteúdo gratuito. Aqui a gente explica um pouco sobre EV, sobre pot odds, sobre valor e blefe. A gente dá dicas exclusivas sobre assuntos específicos da parte dos conceitos do jogo. A sexta série da hardflip são nove vídeos, totalizando seis horas de conteúdo, aonde a gente explica, por exemplo, os erros mais comuns dos jogadores de poker, parte 1 e parte 2. City and go de 180 players, parte 1 e parte 2. Todas as séries que tem parte 1, parte 2 e parte 3 foram colocadas, ou seja, foram divididas em partes e são gratuitas, estão nessa playlist para você assistir. Finalizando os conteúdos gratuitos, a número 7 são as sacadas rápidas do Fabricando a Banca. São nove vídeos que não chega a dar uma hora de pequenas sacadas explicando algumas dicas rápidas para a gente começar a série número 8, que é o Fabricando a Banca ao Vivo, aonde eu coloquei 18 vídeos de eu jogando com 9 horas de jogo para você ver o Marcelão jogando, começando uma banca desde os micro stakes. como que a gente trilha esse caminho, como que a gente cria essa banca, que regras que eu usei, que ranges que eu usei, como que eu jogo. Tudo isso está nessa série que tem tanto no gratuito quanto para os assinantes. E assim a gente conclui o conteúdo gratuito com uma série de motivação, aonde não são meus vídeos que estão nessa série, são conteúdos que eu uso de inspiração. Eu recomendo, se você assinar a hardflip, você deixa essa série lá, lá, bem para o final, porque são apenas referências de vídeos que eu gosto, que falam sobre probabilidade, que fala sobre física, que fala sobre matemática, alguns vídeos são em inglês, são vídeos de referenciais que eu usei em algum conteúdo teórico da hardflip, são mais de 30 vídeos, é quase 10 horas de conteúdo e a galera do gratuito não consegue mais assistir a hardflip se não começar a ser assinante. Mas olha quanta coisa, o conteúdo gratuito, caras, possui 9 playlists, você tem que assistir elas em ordem alfabética aqui no YouTube, contemplando mais de 100 vídeos gratuitos e mais de 60 horas de conteúdo gratuito somente falando sobre teoria do poker, cara. Não tem conteúdo que não é importante e se você é assinante, é indispensável que você comece pelo conteúdo gratuito, para que você siga a ordem cronológica dos conteúdos. Fez parte da família? Pagou um Big Mac por mês para o Marcelão? A primeira série que está lá no Vimeo, não está mais no YouTube, é uma série chamada Coaching Nível 1. São 6 vídeos com 4 horas de duração ao total a série inteira, explicando os primeiros cálculos de pot odds, os primeiros cálculos de EV, os primeiros conceitos que você vai precisar dominar para se tornar um jogador vencedor. Explicados de uma maneira bem detalhada, passo a passo, para você começar a criar uma base sólida no jogo. E aí a gente vem com a Cache Game para Regulares. São 11 vídeos com mais de 10 horas de duração, onde eu explico desde a parte de criação de ranges, que mesmo se você não joga Cache Game, é onde eu explico como os ranges são criados. Eu dou o Cache Game como exemplo de como a gente cria ranges usando os cálculos do Dan Harrington, que estão nos livros. Eu uso todos os referenciais matemáticos para mostrar para você como desde o pré-flop você cria ranges de ataque e de defesa por valor e por blefe. Mas Marcelo, eu jogo spin em gol. Marcelo, eu jogo city em gol. Marcelo, eu jogo torneios. Não importa. Eu só uso o Cache Game como referencial porque ele é mais simples de explicar a parte teórica do jogo. Mas você vai poder aplicar isso em qualquer mesa de qualquer tipo de jogo. e vai funcionar porque são os cálculos matemáticos de criação de range, de ataque e de defesa. A série número 12 é defesa de blindes. Tem 7 vídeos de 3 horas que fala sobre especificamente o que você faz quando você está nos blindes. E a série número 13 é a multi-way potes, que é a mesma coisa. O que você faz nas situações em que você está enfrentando múltiplos jogadores. As duas séries funcionam do mesmo jeito. Uma delas vai te explicar quais são as diferenças que acontecem quando você está defendendo os blindes e jogando geralmente fora de posição. E o que acontece com a equidade da sua mão quando você está jogando em potes que estão com múltiplos jogadores. Essas coisas, às vezes, podem acontecer juntas. Você pode estar jogando nos blindes em um multi-way potes. E por isso que a gente colocou elas juntas aqui. Com isso, a gente conclui a parte de pré-flop e entra na transição para começar a falar de pós-flop, que é o hard flop. O nosso sistema de jogo de pós-flop para você entender como a sua mão muda a equidade de acordo com o flop e o tipo de cenário que você está jogando. O que você faz no flop, no turn e no river. Se você está defendendo o blind ou jogando no multi-way pot. É no hard flop que você vai entender para onde você vai. São nove vídeos com quatro horas de duração a série inteira. Que vai te dar um sistema de jogo para você sempre estar orientado pela sua chance de vencer o pote. Facilitando muito as suas decisões na parte de pós-flop. Que é onde a maioria dos jogadores tem dificuldade. Para daí então, caras, a gente chega na série mais complexa, mais cabeçuda da hard flip com certeza da base teórica. Aonde aqui a gente está falando de pôquer teórico de um nível muito avançado. O nosso sistema de jogo GTO. Ou seja, teoria otimizada de jogo. Frequências de jogo. Balanceamento de jogo. E como manter o seu jogo inexplorável. É uma série que até hoje eu assisto repetidas vezes. De tão boa que ela é. E de tão complexa que ela é de entender. São doze vídeos com nove horas de conteúdo. Onde essa série é realmente um divisor de águas na vida de um grande jogador de pôquer. E daí você vê eu jogando no Fabricando a Banca 3. Onde daí sim um conteúdo exclusivo para assinantes. Muito mais completo. Com vinte e dois vídeos. E doze horas do Marcelão jogando. Explicando passo a passo as mãos. Você vê eu jogando o dia inteiro. Os problemas que acontecem. Como solucionar. Como fazer os balanceamentos de acordo com o filtro que você está jogando. É uma série bem completa. É uma das maiores séries da hardflip. Junto com a torneios para regulares. Antes disso. Vem os hoods e aplicativos de apoio. Uma série pequena. Oito vídeos. Quatro horas. Vídeos rápidos. Explicando como você faz a leitura dos stats dos seus hoods. E aplicativos de apoio. Para entender esse balanceamento de frequências. E tendências dos seus adversários. E concluímos a série que a gente está falando agora. Que é a torneios para regulares. Que encerra o conteúdo teórico da assinatura da hardflip. São mais de dezoito vídeos. Em mais de dez horas de conteúdo. Falando sobre todas as partes de um torneio de pôquer. O começo. O meio. E o fim. A bolha. A CMFT. A FT. O forehanded. O HU. Tudo está muito bem explicado. Concluindo então toda a base teórica do jogo. E assim caras. Em mais nove playlists. Que estão tanto no Youtube quanto no Vimeo. A gente possui na assinatura mais de cem vídeos. Com mais de sessenta horas de conteúdo. Mas é indispensável que você assista as séries gratuitas antes. Que vão ser complementadas pelos conteúdos da assinatura. Onde realmente a base da teoria do jogo. A gente explica nesse conteúdo. Mas se você é uma pessoa que quer entender exatamente. Da onde a gente tirou tudo aquilo. Como a gente calculou todos os conteúdos que foram mostrados na assinatura. Como que a gente criou o hardflop. Como é que a gente criou esses ranges. Da onde eu tirei cada cálculo. Quais são os livros que eu usei como referência. Da onde é que eu tirei os cálculos. Como são feitos e explicados detalhadamente. Estão no curso da matemática do poker. Que são quarenta vídeos. Dividido em quatro playlists. Com o nível um. Nível dois. Nível três. E nível quatro. Em trinta horas de conteúdo. O curso vai explicar para você. O passo a passo de como a gente criou todos esses conteúdos. Que foram mostrados na assinatura. O conteúdo do curso é vendido separadamente da assinatura. Porém se você comprar o curso. Você ganha junto a assinatura. O curso possui uma comunidade fechada no Discord exclusiva. Com downloads exclusivos. Tabelas exclusivas. E um conteúdo completo. Para você criar o seu range. Os esqueletos de range. Para você ir completando na sua casa. Onde a gente deixou tudo pronto. Para você simplesmente pegar. Aplicar tudo isso que você aprendeu. E se transformar num grande jogador de poker. Para encerrar esse vídeo explicando. O plano mais completo de aulas da hardflip. No coaching as aulas gravadas. Ou então se você comprar as aulas individuais comigo. Você vai ganhar o curso. Você vai ganhar assinatura. E vai ganhar 15 aulas exclusivas. Com mais de 20 horas de conteúdo. Das melhores aulas do coaching. Além de mais 20 vídeos. Que fazem parte do nosso acervo. E revisões de jogadores. Mas e aí Marcelo. Vai terminar a hardflip? Concluímos os conteúdos? O que vai acontecer agora? Caras. 2021 vai vir com muita coisa nova. A gente vai vir com conteúdos especializados. Em spinning goal. Em sitting goal. E em jogos de heads up. Além de manter as revisões de alunos. Que a gente vai fazendo. Para quem compra o coaching com a gente. E vai colocando aqueles nossos vídeos gratuitos. Clássicos aqui no canal do YouTube. Também. A gente vai botar bastante vídeo. Na playlist de mindset de alta performance. A gente vai falar muito sobre isso. A partir de 2021. Então prepare o seu coração. Caras. A gente está esperando por vocês na hardflip. Se você ainda não faz parte da família. Acesse o nosso site. Entre em contato conosco. Pode me chamar nesse número de WhatsApp. Que eu mesmo vou responder para você. E se você já faz parte da família hardflip. Aqui está uma explicação completa. Do que você deveria assistir. E como você faz para tirar 100% de aproveitamento. Do conteúdo da hardflip. E aí sim. Ter o conteúdo que você estava buscando. Para realmente. Evoluir constantemente no jogo. A hardflip deseja para vocês. Um ótimo 2021. A gente está esperando por vocês na família. E não deixem de acessar o nosso site. Para conhecer uma descrição completa. De como funciona cada plano da hardflip. Esse foi o Marcelão. A gente está muito contente. Com todo o conteúdo que foi entregue. E produzido até agora. Eu espero que vocês gostem. Da minha história. Da minha jornada. Que foi tudo isso que eu contei. Nesses quatro anos de conteúdos. Que foram criados na hardflip. E eu estou esperando vocês. No ano que vem. A partir de 2021. No próximo vídeo da hardflip. Aquele abraço caras.